E aí pessoal, perfumista falando, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um perfume bacana demais, como sempre, perfume muito bem recomendado, grandes colecionadores do mundo todo aí tem, ou já tiveram, ou ao menos experimentaram, e eu quero falar deles um pouco para vocês hoje. Hoje, trata-se de For Him Narciso Rodrigues, aí a caixa do bichão. Essa aqui é a versão do cofré, você consegue ela em promoções, lá fora, na parte de presentes, ela é muito boa, no meu caso ela acompanha o perfume de 50ml e o FT Shave aqui ao lado. Esse FT Shave eu confesso que eu nem uso, o negócio eu comprei mais por causa do perfume, estava num preço muito bom, então a gente não pode perder, né, nunca. Então galera, aqui está o nosso camarada, um frasco muito bacana, né, elegante, as formas dele, o corte, bacana. O The One, o Dolce & Gabbana, tem um formato bem parecido, na minha opinião, essa tampa em forma de T, no caso aqui tem um tipo um venudo, né, parece que tem uma camurça embutida dentro do frasco, uma coisa bacana demais, como se fosse um óleo, um petróleo, muito bonito, olha só. E não só o frasco, como o perfume também compensa, sim, muito. Gente, ele é composto basicamente de quatro notas mais perceptíveis. A violeta, uma flor famosa, né, opulenta, bem aveludada. A madeira texturizada de patchouli, o almisca, ou musk, né, como queira, e o âmbar. São essas as quatro notas do perfume. Eu acredito que possam ter mais, só que o que o fabricante fornece, o próprio site do Narciso Rodrigues, comenta lá, são só essas quatro. Então, vou acreditar que são essas quatro as principais pra gente, né. Logo, agora vem a minha recomendação. Gente, esse perfume aqui, ele é forte, ele tem um cheiro, assim aqui, aplicado, bem sufocante. Não é um perfume de se usar dia a dia, de jeito nenhum, a não ser que seja um país frio, ou num inverno bem caprichado aqui no Brasil. Vamos pôr aqui, Rio Grande do Sul agora, ou depois de uma chuva, uma temperatura de mais ou menos 15 graus, 13 graus. Aí você pode usar o Narciso durante o dia, tranquilo. Que não vai incomodar, você dá umas três borrifadas, né, uma aqui, uma aqui, uma na nuca. Aí no pulso, se você quiser, já tá de bom tamanho. Acabou. Nada mais do que isso. Ele é um cheiro que ele envolve. Ele cria uma aura em volta de você, bem aveludada, e... Pode incomodar se você carregar um pouco a mão. Ele deixa um rastro muito significativo. Não é um rastro nota 5, mas é notável, sim. Vamos pôr aqui, 4,5, porque ele tem uma fixação boa também. Tem uma tendência que puxa pro lado mais social. Até pela grife, não sei se vocês sabem, tem poucas pessoas que têm acesso a grifes, a roupas, né, da Europa. Narciso Rodrigues é uma marca muito famosa de termos. Os termos da Narciso estão em torno de 3 mil reais pra cima. Depende muito do lugar, não sei. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá nessa faixa. Eu não sei se é em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, não sei se é o mesmo preço, se é mais ou se é menos. Mas a verdade é que aqui ele é caro. Muito caro. Mas também, se você pega o corte, você veste, parece que o termo veste você. Parece até uma menção daquele filme, o termo de 6 bilhões de dólares. Não, de 2 bilhões de dólares. Muito bom. Tão bom quanto o termo é o perfume. Gente, se vocês estão aí, tem curiosidade de ter um perfume, sim, diferenciado, forte, marcante, elegante, pra você passar, assim, usando um casamento, usando uma festa black tie, ou até mesmo uma balada de altíssimo nível, por que não? O cara tá aqui, ó. Narciso Rodrigues, forre. Então é isso aí, galera. Resenha de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Fiquem com Deus. Um abraço, perfumista. E é isso aí. Bora pra próxima. Tchau.